EI! Correio! E é tudo bem pra vocês, seus filha da cuda! Esse é Jair Rodrigues, é parecida, roda! tu fãs de pu-pão ou p-mal? Hoje 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 tu fãs de pu-pão ou p-mal? Já chega a se preparar né? Foder lo é-se a noite inteira Hoje tu fãs de pu-pão ou p-mal? Hoje tu fude na onda ou careta Hoje tu fude pro bem ou pro mal Hoje tu fude na onda ou careta Hoje eu tô afim de engravidar pro Tiane Hoje eu tô afim de engravidar pro Tiane Se vim pra puta tem que sentar pros trofibantes Se vim pra favela tem que sentar pros trofibantes Deixa, deixa ela sentar pra topicante E vai jogando a chota da pistola Vai foder com o Rodrigo do Zen E logo após pega o Rubi e vai morrer Deixa, deixa ela sentar pra topicante E vai jogando a chota Vai foder com o Rodrigo do Zen E logo após pega o Rubi e vai morrer Tu gosta no West? Tu gosta no West? Quando eu fico de bate, tu irá pra topicante Quando eu fico de bate, tu irá pra topicante Quando eu fico de bate, tu irá pra topicante Ai caralho, ai caralho, ai caralho eu vou gozar Mas que não vim gostoso, soca, soca sem parar Ai caralho, ai caralho, ai caralho eu vou gozar Mas que não vim gostoso, soca, soca sem parar Olha o míssel, olha a bomba Abaixa, abaixa, abaixa Não, não, não tô na Síria não Esse é o Kanye, o Andri, é tiroteio, é bombardeio, isso é Os caras atacando, tão doido pra comer tua buceta Hoje tu funde por bem ou por mal? Hoje tu funde por bem ou por mal? Hoje tu funde por mal? Hoje tu funde na onda ou careta? Já chega e se prepara, né fodei, lance a noite inteira Hoje tu funde por bem ou por mal? Hoje tu funde na onda ou careta Hoje eu tô afim, de engravida pro Tiane Hoje eu tô afim, de engravida pro Tiane Se vim pro bar, tem que sentar pros trofegantes Se vim pro favel, tem que sentar pros trofegantes Deixa, deixa ela sentar pra trofegante E vai jogando a chota na pistola Vai foder com o Rodrigo do Zen É, e logo após pega o biandão Deixa, deixa ela sentar pra trofegante E vai jogando a chota na pistola Vai foder com o Rodrigo do Zen É, e logo após pega o biandão Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de bate, tu e tu rapi não Quando eu fico de bate, tu e tu rapi não Quando eu fico de bate, tu e tu rapi não Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho eu vou gozar E vai jogando a chota na pistola Obrigado.